Já chega a 39 dias a greve dos metroviários aqui de Belo Horizonte. A decisão pela manutenção da paralisação das atividades foi tomada ontem à noite após uma Assembleia dos Trabalhadores realizada na capital mineira. A categoria protesta contra a possibilidade de privatização da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que é responsável por operar o serviço aqui em Belo Horizonte. Uma reunião entre os trabalhadores e o governo federal pode ser realizada nos próximos dias. Apesar disso, os trabalhadores dizem que vão continuar em greve, vão continuar com os braços cruzados. Atualmente, o metrô de Belo Horizonte opera apenas entre 10 horas da manhã e 5 horas da tarde. E segundo a CBTU, a não circulação dos trens nos horários de pico, por exemplo, no início das manhãs e também no fim da tarde, início da noite, isso está acarretando, está afetando 70 mil pessoas que estão deixando de usar o serviço justamente porque os trens não estão circulando nesses horários de pico. Ou seja, a novela ainda terá vários capítulos e está longe de terminar envolvendo a greve dos metroviários aqui em Belo Horizonte.